Na verdade é de suma importância essa audiência pública, ela está estabelecida na lei de responsabilidade fiscal onde a gente precisa nos meses de fevereiro, maio e setembro apresentar todas as ações de receita e despesa do nosso município. Os secretários em si hoje apresentaram as ações, que são as atividades desenvolvidas e a gente veio ao final falando somente do numerário, que são os gastos que acabam contemplando essas ações. E isso mostra também a transparência da gestão para a compopulação. É, esse é o ponto fundamental. Na verdade não existe mais a gestão com a caixa fechada. Hoje simplesmente no nosso portal da transparência em tempo real está todas as ações do município. E hoje vocês mostraram também já no finalzinho que no portal da transparência tem também uma opção onde o morador de qualquer bairro, qualquer povoado pode dar sugestões para melhorar ainda mais a qualidade de vida. Na verdade a gente está com o orçamento participativo, que é uma busca de entender qual a necessidade de cada povoado. E esse orçamento participativo é uma forma de cada munícipe explanar o seu desejo para aquela comunidade. Obrigado. Obrigado.